Os momentos não conseguem atender a minha demanda e eu tenho até que trazer frutos de fora. Algumas vezes por causa da climatologia, mas muitas vezes porque o agricultor está focado em outro tipo de cultura. Ou seja, folhosos, cenouras, que ele tem um dinheiro imediato ali nas feiras de orgânicos do Rio. Eu fico várias vezes sem ter esses insumos, sem ter acesso a esses insumos. De novo, por isso, resolvi plantar parte deles, pelo menos na época do ano em que o clima me permite. Sobre mercado, eu acho que sim. O Brasil passou por uma crise econômica muito grande, que afetou a toda atividade, inclusive alimentícia, inclusive orgânica. Acredito que existe uma demanda reprimida por esses produtos. De novo, há dificuldade de conseguir insumos. Mas, por outro lado, agora, nesse momento em que a crise econômica começa a arrefecer, a diminuir um pouco, a gente começa a ver também o interesse de grandes empresas pelo produto orgânico. Então, a gente tem o exemplo da Ambev, que comprou o suco do bem, que não é orgânico, mas é um suco que tem uma qualidade natural, uma qualidade de processamento que, pelo menos, supostamente não usa nenhum insumo químico para proteção, etc. Ou o outro exemplo que a gente deu foi a Mãe Terra, que foi comprada pela Unilever, correto? Enfim, então o mercado também começa a abrir os olhos para esse segmento que, sim, está crescendo. Algumas coisas também, assim, que travam, de certa maneira, um pouco o crescimento. A questão, por exemplo, logística é uma questão séria, assim, no Brasil, não só a incapacidade de você conseguir, às vezes, atender alguns mercados que solicitam produtos porque as transportadoras não atendem ou porque o frete se torna inviável. Então, você tem que fazer uma manobra para conseguir fazer o teu produto chegar em determinado lugar, passar por uma transportadora duas, às vezes, e isso, às vezes, você ou inviabiliza completamente, você diz, não, não tenho capacidade de te atender, porque ou a minha margem de lucro vai ser muito pequena ou o preço que eu vou ter que cobrar por aquele produto e o preço que o produto vai chegar na prateleira não justifica, ele vai mofar, literalmente, ali na prateleira não vai ter venda porque chega uma hora que a pessoa tem noção do que eu posso pagar por um pote de berinjela. Eu não vou pagar 40 reais por um potinho desse tamanho. Então, ainda tem essas dificuldades também que a gente tem uma certa briga aqui no Brasil. É muito interessante a integração também sobre a oferta, a minha demanda e a oferta dos produtores locais. É claro, por muito tempo eles entendiam que era melhor eles levarem para a feira, onde eles conseguem um preço mais caro pelo quilo no varejo, enquanto que o armazém sustentável que comprava em grande escala, ou em grande escala, mas em maior escala, poderia oferecer o preço um pouquinho menor por uma quantidade maior, eles ganhariam na escala. Alguns produtores agora começam a entender que isso é lucrativo para eles também. A gente deixa, então, o armazém sustentável deixa de ser um consumidor de restos de produção e passa a consumir produção de alguns produtores pequenos ou médios aqui do Brejal. Nós temos um produtor aqui, o Sebastião Manuel, ele é um exemplo disso. Ele está plantando para o armazém sustentável, além de plantar para vender nas pelas. Que não estão ainda quantificadas, mas o Sebrae já está fazendo trabalhos nessa direção. Sustentabilidade, óbvio, em todos os aspectos da humanidade está sendo buscada. Saudabilidade, as pessoas estão buscando aquela promessa de viver mais ou viver melhor no seu tempo de vida e a busca de ingredientes locais. Seja plantando ingredientes exógenos, adaptando a agricultura à terra e ao clima, ou seja, buscando trabalhar o alimento com aquilo que o seu quintal oferece. Algumas características, agora, sob sustentabilidade. A gente colhe água de chuva a partir da calha, enchem essas duas caixas. A água dessa chuva é usada na agricultura e na limpeza do chão da pátria, em época mais seca. A gente tem nascentes, uma nascentes que vem lá de cima e que brota a água naturalmente e que normalmente a gente irriga na época de cheios, na época de chuvas, enfim, irriga aqui a plantação. Em época de seca, a gente capta a água, então, aqui nessas duas caixas d'água para ter um reservatório. Isso é construído apenas para se utilizar a água de chuva, que é natural aqui da região. E a gente devolve água limpa para o rio, tá? A água que é usada no alimento, só um parêntese sobre água, vem de poço semi-artesiano, de água mineral testada, por exigência da vigilância sanitária, a cada seis meses, o que vocês acabaram de beber foi água mineral do sítio. Eu tomo banho de água mineral, é o que temos. Todos os dejetos orgânicos também são separados e são jogados numas caixas que estão em compartimentos também separados para isso e vêm para cá para essas composteiras. Aqui é a receita do bolo. Está ali já sendo feita a compostagem. Os três ingredientes da mistura da compostagem estão bem claros aqui. Os dejetos orgânicos, a terra com humus e as folhas cenas. Aqui é o decantano e a mistura então com os restos de insumo e cinzas, também cinza de vareira, que se mistura tudo aqui assim e aí vai fazendo a compostagem. E a receita de bolo é coberta por folhas cenas. Basicamente é isso. Não pode ter cheiro. Não pode ter odor, né? Não pode ter nenhum tipo de odor. Não pode atrair mosca. Não pode atrair mosca. Tem, agora a gente até está com um pouco de mosca em geral, porque está uma época de plantação. Então tem muita gente usando esteiro, enfim. Então está com mais aquilo, você vê que não tem mosca. Você não vê mosca e não tem odor. Não tem odor. Não tem mosca. Não tem dor. Não tem knowledgeable. Não tem gemacht他的 investigators. Não tem octopus.